A previsão é que as compras com cartões de crédito por aproximação representem a metade das transações bancárias no país. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Hoje, uma em cada quatro transações presenciais com cartões de crédito é feita por aproximação. Mas a novidade que veio para facilitar a vida se transformou numa preocupação. É cada vez mais comum criminosos usarem as máquinas de aproximação para roubar sem que ao menos a vítima perceba. Os criminosos chegam perto das pessoas com as maquininhas de aproximação e efetuam operações de compra e venda, ativando os cartões que estão desprotegidos. E isso é possível porque, dependendo do valor, nem sempre é necessário digitar uma senha. E aí a vítima só descobre que caiu em um golpe horas depois. Uma telespectadora da Record TV Goiás quase caiu no golpe. Ela mandou um áudio no qual explica que perdeu o cartão e depois recebeu uma notificação do banco informando de uma tentativa de compra por aproximação. Foi quando eu me toquei que eu tinha perdido o cartão e tinha alguém tentando usar por aproximação. Aí eu peguei e desabilitei essa função de todos os meus cartões, porque é muito perigoso. Essa esteticista e o marido também foram vítimas. Ela prefere não mostrar o rosto e conta que foram furtados pela funcionária de uma clínica enquanto faziam exames. No final do dia, começou a chegar as notificações que haviam feito várias compras através do cartão. O prejuízo foi de mais de dois mil reais e agora o casal tem medo de usar a função que foi desabilitada em todos os cartões. A polícia civil alerta para alguns cuidados, como proteger o cartão dentro de bolsas e carteiras, diminuir o valor limite para pagamento por aproximação ou até mesmo desabilitar a função temporariamente quando for a lugares com aglomerações, onde o golpe é mais comum. Você habilitar ali um SMS quando a compra for realizada, também baixar aplicativos, principalmente os aplicativos próprios de aparelhos celulares, como as carteiras virtuais, nesse serviço que já existe tanto no iOS quanto no Android, e que seja confirmada a compra. Como? O aparelho celular geralmente precisa de um reconhecimento facial. O delegado explica que o crime é de furto mediante fraude. E assim que a vítima perceber, a recomendação é avisar o banco e procurar a polícia. Caso tenha sido vítima, que faça ocorrência ali na delegacia, seja virtual ou mais próximo, mas principalmente entre em contato com o banco para contestar a conta.